Bom dia galera, mais um Davi, mais um Adriele com a máscara toda torta, pega em flagrante né amor, ela não sabia que ia gravar agora, então mais um Davi no Japão, Davi e Adriele no Japão né, tá difícil hein né amor, hoje nós vamos ali separar o lixo reciclável, tá aqui ó, a sacola aiada, tá aqui e olha aí, então fica aí a dica né, talvez aí algum grande empresário ou você também que é um pequeno empresário e assiste aí o canal, tá sem ideia do que fazer e isso aqui é algo que não existe crise tá, o lixo reciclável fica a dica pra você aí ó, que tem aí às vezes um capital e não sabe no que investir, tenta investir aí em reciclagem de lixo, por que eu falo pra tentar, Ayoguzaimasu, porque é algo cara que não vai ter crise, o lixo se produz mesmo hoje, você talvez desempregado, você tá produzindo lixo, tá, seja ele queimável ou reciclável, então é algo que nunca para, Ayoguzaimasu, tá, então vamos lá dar uma olhadinha e eu vou mostrar pra vocês ó, o pessoal que tá voltando aí, é tudo que já deixou o lixo lá e agora tá voltando pra casa né, vou lá mostrar pra vocês. Galera, uma dica importante tá, as garrafas PETs aqui no Japão, você deve lavar elas, deve retirar também a tampa e também o rótulo, todos esses três, o PET, o rótulo e a tampinha, são jogados diferente tá, é, pelo menos aqui na cidade de Fukuroi, você é obrigado a separar os três, então vamos lá ver como que é que separa agora. Galera, aqui na minha cidade tá, esses, essas caixas azuis né, não sei o nome que seria essa cesta, é o uso destinado somente pra plástico tá, os rótulos, tá vendo esse tipo de, de, de produto né, quando vem essas, esses bentôzinhos, tá vendo, esses isopor, é pra isso que serve, recicla isso aqui. Outros materiais, como cabide, extensão, vocês tão vendo aí, panela, aí vai jogando nessas, nesses tipos de embalagem aqui, garrafa térmica, aparelho de som, DVD, alguns outros produtos de plástico tá, tem uns outros tipos de cabide que são de plástico, não são igual aqueles de metais, então aí separa nesses aqui ó, escorredor de plástico, tênis, bolsa, tô vendo ali até pulseira de relógio, tênis, cesto de lixo, tampa de tapoer, são plásticos diferentes. As garrafas, como eu falei, tá, as garrafas ficam desse jeito ó, tá, sem o rótulo e sem a tampinha, e tem que tá lavada também, aí coloca ali, lata, aqui no Japão se consomem muita lata de milho, lata de atum né, então separa-se também, latinha de alumínio, a lata de cerveja, lata de freio, tudo que for de alumínio separa da lata de ferro, aí existe esses dois tipos aqui ó, ali não separou, mas tá bom né, aí tem também os produtos aerosol né, seriam os sprays, tá, separa também diferente, tá lá, você tem que furar, cortar e coloca ali, vidro branco, separa do vidro marrom, tá, e o vidro verde, o vidro separa por cada cor, não dá pra mostrar muito ali, aí aqui o óleo também de cozinha que a gente recicla, tá, coloca na garrafa, aí não tem problema, coloca em qualquer garrafa, traz, deixa aqui, isqueiro, separa também o isqueiro das pilhas, pilha, bateria, coloca todo separadinho, tá, e aí tem aqui lâmpada, aí vaso, pedra, terra, porcelana né, coisas assim que não dá pra pôr lá no reciclável, igual vocês estão vendo o vidro, todo mundo sujo, não tem como lavar? Ah, eu falei ali pro japonês né, que eu tava fazendo vídeo né, pra ensinar, aí ele agradeceu, né, porque muitas pessoas quando chegam aqui no Japão, muitas vezes não sabem né, disso, então, vocês viram que tudo ali é separado, tudo dá pra se reaproveitar, tá, fica essa dica pra vocês aí, tá vim, quero abrir alguma coisa no Brasil, alguma coisa assim que vá pra frente e eu consiga, talvez assim, não sei se é a palavra, mas prosperar né, financeiramente, ou alguma coisa assim que nunca vai ter crise, você já viu que mesmo na crise o caminhão de lixo não para de passar? É Natal, é Ano Novo, é Dia Santo, e quando eles param, você viu tanto de lixo que se acumula nas ruas? Agora imagina, vocês viram ele quantas sacolas, nós trouxemos umas 5 sacolas né amor? Somente de lixo reciclável, tá, o lixo reciclável aqui na minha cidade são duas vezes no mês que tem essa reciclagem, e o dia da coleta né, a reciclagem tem que fazer todos os dias, então o dia da coleta são duas vezes no mês aqui na cidade de Fukuroi, e fica essa dica aí, espero que ajude você aí que tá sem ideia do que fazer nessa quarentena, tá, muitas vezes a gente vê lá o catador de papelão, o catador de papelão é a ponta do iceberg aí né, é o cara que tá pegando pouquinho, mas o empresário que tá lá por trás, o cara que tem o depósito e compra o papelão é isso aí que tá ganhando dinheiro mesmo, então fica essa dica pra vocês aí, tá, e aí ó, a tiazinha vai lá no mês Aiozheimer, vem lá lá, vai cheio de sacola, fica essa dica aí, vamos lá, tá na moda, reciclar tá na moda, esqueci de falar forte abraço, Davi, Adriele e bebezinho direto de Fukuroi, tchau!